Ô mai querido O Xô perdeu o alívio Chegou um disco voador Tira, tira, salsinha de uma vez só Ela ficou desnorteada Com cheirinho da Lolololo O States vai pra chuva da pica Gostosinho no azete Eu não sei o que aconteceu Caralho, no frangassado Quem me comeu? Esse é o DJ Marlin Gravou bonitinho Eita vagabundo Esse é o DJ Marlin Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Vai no respeito vagabundo, o bagulho tá sério Aí vagabundo respeito E se tu gosta de hoje a novinha vou te falar Tem o DJ Marlinho, tá pronto pra te machucar Cai, 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 cai por cima Cai, cai, cai por cima Cai, cai por cima Cai por cima da piroca Cai, 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 cai